Aqui pelo Zap, que ela sonhou com um monte de dinheiro falso espalhado pelo chão. E hoje apareceu um cara lá dizendo que a casa dela estava em leilão, tal, tal. Olha aí o sonho. Realmente, sonhar com dinheiro falso está ligado a falsas expectativas, estereonatários, engano. Dinheiro falso... Bem, sonhar com dinheiro é muito difícil ser bom. Com moedas, sim, mas com papel, não. É risco de prejuízo. E mais dinheiro falso espalhado pelo chão. Lembre-se, a não ser que sejam sementes ou plantas espalhadas no chão, nada no chão presta. Está dizendo que é uma coisa caída, inoperante. Então, quando ela teve esse sonho com notas de dinheiro, só que era falsa, aí veio a situação do cara lá querendo aplicar nela, dizendo que a casa está em leilão, tal. Aquilo ali está dizendo, estereonatário, coisa falsa. Quando é dinheiro, é risco de prejuízo. Sonhar com cheque não é bom. E sonhar com dinheiro. Por quê? Cheque e dinheiro é a mesma coisa. Tome! É. Sonhar com cheque é a mesma coisa que sonhar com dinheiro em nota. O dinheiro em nota é um cheque. Eu já sonhei, pastor, com dinheiro e levei para juízo. Está vendo? Está vendo? É. Então, sonhar com moeda, com notas, não é bom. E principalmente ela sonhou com notas falsas jogadas no chão. Aí está ligado lá a engano, a engano financeiro, estereonatário, esse tipo de coisas. É. Ok? Mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. É cheque, dinheiro em nota, é risco de prejuízo. Não quer dizer que vai haver. Você vai reagir para não ter. Mas é risco é. Não é bom cheque. É. Tem alguma pergunta? Então vamos para outro sonho.